Esse talvez seja um dos últimos vídeos sobre Sekiro que eu vou fazer pra vocês. Na verdade, fora esse aqui, eu tenho ainda três listas sobre o jogo pra fazer pra vocês antes do jogo ser lançado. Mas o dia 22 tá se aproximando cada vez mais, o jogo tá cada vez mais perto de chegar aqui pra gente. Mas como vocês sabem, recentemente eu fiz uma maratona de oito vídeos falando sobre Sekiro, tirando todos os outros vídeos com informações sobre o jogo que eu fiz. Porém, hoje no dia que eu estou gravando isso, algumas informações novas sobre a versão final do jogo foram reveladas. Como vocês sabem, tudo que a gente tinha de informação sobre o jogo eram algumas informações vindas de entrevistas e de versões não finalizadas ainda de certos aspectos do jogo. Um dos motivos da galera da From Software dizer que não queriam mais falar tanto sobre o jogo pra mídia era justamente porque certas coisas ainda estavam sendo ajustadas e poderiam mudar. Então não faz sentido você explicar algo que não vai estar lá no final do jogo. Acontece que algumas coisas que eles explicaram acabaram sendo alteradas sim. Não foram pra versão final do jeito que foram mostradas pra gente. E esse foi o maior motivo de eu querer fazer esse vídeo pra vocês aqui. Porque eu mesmo repassei essas informações pra vocês e aqui eu vou tentar corrigir, incrementar e trazer coisas novas pra vocês nesse único vídeo aqui. Tá bom? Ai, tudo bom? Gente, desculpa interromper o vídeo, mas está na hora de fazer os novos... Os novos... O nosso unboxing mensal da Nerd ao Cubo. Vamos ver o que vai ter aqui dentro porque tem uma gama de possibilidades, mas até maior do que a do mês passado que era vilões. Pra você que não sabe, tudo isso que eu estou vestindo aqui é da Nerd ao Cubo. Vem nas caixas da Nerd ao Cubo. Até essa camiseta toda pimposa aqui. Bora lá abrir essa parada e ver o que tem dentro. Enquanto eu abro a minha caixa como um profissional, com a minha tesoura particular, eu vou dizendo pra vocês que... Como é que funciona a Nerd ao Cubo? Essas caixas vêm todos os meses pra você que assina. Então você assina e recebe ela todo mês com um... Um tema mensal, tá ligado? Esse tema é sempre definido misteriosamente, assim como todos os itens que estão dentro dessa caixa. Ou seja, você nunca sabe o que vai ter dentro dela. Mas você sempre sabe que tem ou uma HQ, um livro, alguma coisa do tipo. Tem uma camiseta e vários outros itens variados de acordo com o tema da caixa. Vamos abrir porque eu estou ansioso. Essa é uma caixa... Parece umas rochas ou alguma coisa assim. Não sei bem. Mas enfim, vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, olha só. A caixa já é um Luffy. Poder. Então aqui, como sempre, vem a revistinha com vários conteúdos relacionados ao tema, né? O tema poder. Nossa, eu tinha esquecido completamente desse tema, gente. Olha eu! Eu estou aqui, porra! Olha aí! Estamos lá de novo, porra! É nóis! Bom, vou deixar aqui a revistinha e vamos pro próximo item, que vai ser a camiseta. Eu vou deixar aqui do lado, como sempre. É a última coisa que eu abro, então vai ficar aqui. Temos aqui... Eu pensei que eram buttons, mas não é. Ó, é diferente. São adesivos, gente. Com relevo. Eu gostei muito disso aqui, hein? Adesivo com relevo é o esquema. Um do One Piece e outro do Naruto! Bem legal mesmo. Vou decidir onde colar isso aqui. Isso aqui eu quero colar em algum lugar. Normalmente eu não colo as coisas. Eu deixo guardado. Mas esse aqui eu estou a fim de pôr em algum lugar. Onde é que eu posso pôr, será? No espelho lá? Não, não. Deixar aqui por enquanto. Mais alguma coisa? Vamos meter a mão aqui e tirar. Haha, que da hora, véi. Olha isso aqui. É um one punch vem com a cara de Minecraft, amiga. Produto exclusivo da Nerd ao Cubo. O careca mais poderoso dos animes chegou numa versão exclusiva pra você. É bom seus outros bonecos não se meterem com ele, porque com um soco ele resolve tudo. Vamos abrir. Haha, que da hora, véi. Ele é tipo de borracha, sabe? Aquele plástico mole. Que isso, cara? Nossa, muito genial, véi. Tem o capim e tudo, pô. Aí, Saitama, fica aqui, ó. Divirta-se com um mês de assinatura do Videoclub. O valor correspondente é R$19,90. Pra assistir qualquer conteúdo do Videoclub no look, certo? Isso aqui, quando vocês assistirem esse vídeo, já vai ter sido sorteado numa live. Isso se eu lembrar de fazer isso. Mas provavelmente hoje à noite eu dê pra vocês numa live. Ah, é um mangá, véi. Fairy Tail. Soca só. Mangá do Fairy Tail, Gaiden. Não sei qual é a diferença do Fairy Tail normal pro Gaiden. Eu vou abrir aqui. E agora eu tenho um mangá do Fairy Tail, Gaiden. Vai pra cá. Tem mais coisa, gente. Caceta, deixa eu ver. Tem mais uma coisa só. Vamos pegar ela. Ah, parece ser um pôster. A caixa por dentro é isso aqui. Só pra mostrar melhor pra vocês. Eu nunca tinha visto essa maneira de guardar pôster. Olha, gostei. Nossa, que da hora, velho. Então onde é que eu vou pôr? É a primeira coisa que eu já penso, velho. Porra, eu gostei muito. Saca só. Olha que bonito isso. Eu não sei exatamente onde eu vou pôr, mas... Imagino que seja tipo... Olha aqui. Verdade, como é japonês, deve ser de pé. Ah, é assim, ó. Então a maneira certa de mostrar é assim, gente. Eu me liguei. Japonês, escreve de pé, né? Vertical. Mas, ó. Bonito demais, cara. Agora fala sério. Fala pra mim. Olha o tanto de coisa que tem isso aqui. Você vai me dizer que isso aqui não vale a pena? Burra! E lembrando, eu não abri a camiseta ainda. Vamos abrir ela agora. Não consigo ter ideia do que é, mas parece... Não sei o que parece. Parece um olho aqui. A estampa é... Não sei. Não sei se estão vendo. Sabe o que a gente faz quando a gente não reconhece algo? A gente vem até a revistinha. Procura aqui. Bom, é uma fênix. A mais de... Agora eu me liguei. É uma fênix, cara. Dos cavaleiros zodíaco. Saca só. É o símbolo que tem na caixa da armadura do wiki de fênix no cavaleiro zodíaco. E, convenhamos, é o cavaleiro mais badass que tem, né? Vou vestir ela. Fala pra mim que eu não fiquei uma delicinha nessa camiseta. Ó. Meus músculos. Então tá aí, gente. Essa camiseta desse mês ficou bonita demais, cara. Curti, cara. Como eu disse já, algumas vezes, só... Se tivesse só essa camiseta eu já ia ficar felizão, velho. Porque as camisetas são todas muito massa. Mas, enfim. Se você aí quiser receber todas essas coisas na sua casa... Olha o tanto de coisa que veio aqui, velho. Assina Nerd ao Cubo. Tem um link aqui na descrição. No primeiro link da descrição. São R$ 79,90 mais o frete pra sua cidade, tá? Não é caro. Vale a pena demais. E agora sim, o tema do mês que vem é retrô. Esse eu tô curioso pra saber o que vem. Isso aqui foi mais surpresa ainda pra mim, porque eu não lembrava mais o tema. Olha só. Que coisa incrível. A vida tem sido uma correria aí só. Mas, enfim. Bom vídeo pra vocês aí, gente. Então, vamos lá pra primeira coisa aqui, que é a correção que eu quero fazer nesse vídeo. E também um adendo. Um adicional de informação sobre a penalidade de morte em Sekiro. Porque a gente não tinha informações. Só tinha aquilo que o Miyazaki falou, que seria uma coisa mais pessoal e blá blá blá. Que não teria Corpse Run. Ou seja, que a gente não droparia as nossas coisas. E ter que resgatar depois, sabe? A gente ganha dinheiro. A gente ganha experiência. E os itens, né? Eu acho que é isso. Que são coisas diferentes agora. Nos jogos da série Souls. Souls eram experiência e eram dinheiro também. No jogo. Agora são coisas separadas. Então, havia sido dito pra gente que a gente não derrubaria nada quando morresse. Mas que a penalidade seria outra. Acontece que na versão final agora, quem jogou conseguiu ver... Ah, esqueci de mencionar. Que quem jogou foram alguns youtubers seletos. Aqui no Brasil, eu acho que só o BRKS Edu foi lá pro Japão pra jogar. Talvez o Zangado tenha ido também. Não tenho certeza. Porque eu vou ser honesto e dizer que eu não tive tanto tempo pra pesquisar sobre isso. Mas essa informação, então. Enfim, tanto faz, né? Eu sei que o Lobos Jr. foi. O Vatvidia foi. O Terra Mantis foi. Eu acho que o Ouroboros também foi. O Epic Name Bro foi. É mais a galera, né? Da gringa lá. Enfim, todos eles puderam jogar algumas horas do jogo. Eu me baseei mais no Vatvidia e no Lobos. Que um jogou 5 horas do jogo. O outro jogou 6 horas do jogo. Podendo mostrar apenas 20 minutos dessas 6 horas, tá? Tendo algumas coisas que pediram pra eles não mostrarem ainda. Mas eles falaram bastante sobre o que viram nesse trecho de gameplay do início do jogo. Enfim, os caras foram lá pro Japão na From Software pra poder jogar, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que já iam perguntar. Mas a galera já recebeu o jogo? Não, eles foram até lá. Por enquanto, ninguém recebeu o jogo ainda. Mas em breve isso vai mudar. A galera vai começar a receber. Porque tem que ser recebido pra fazer análise e tal. A galera tem que jogar antes do lançamento pra ter o material pronto quando lançar. E é bem possível que eu esteja incluso nessa galera. Que vai ter o material pronto quando o jogo lançar pra vocês. Então fiquem ligados aí. Voltando no que eu tava dizendo. A penalidade foi dita que você não ia perder nada. Mas que ia haver uma penalidade. Só que agora na versão final acontece que essa galera que jogou acabou percebendo que quando você morre, você perde 50% da tua experiência ganha e 50% das moedas que você carrega. Não sei se essas moedas vão ser depositadas em algum lugar ou se você tem que gastar elas pra evitar de perder. Mas acredito que perder 50% de tudo que você tem seja uma penalidade tanto. Mas aí você me fala, Everton, mas 50% pelo menos não é os 100% que a gente perdia antes. Sim, com certeza é menos. Só que dessa vez não tem como recuperar. Perdeu, perdeu. Acabou. A barra de experiência aparentemente não enche tão devagar quanto a gente pensa. Então ela vai enchendo e se você ganhar o ponto de habilidade pra usar, esse ponto de habilidade você não perde. Você só perde a experiência se tiver faltando um de XP pra você ganhar o ponto de experiência e você morrer. Você vai perder 50% daquela barra quase cheia. Então é uma penalidade meio pesada pra um jogo onde parece que a gente vai morrer quase o tempo todo. Então era essa informação sobre a penalidade de morte que eu fiquei de trazer pra vocês assim que soubesse. E finalmente a gente sabe como que vai funcionar na versão final do jogo. Uma coisa que disseram que ia mudar porque não era a versão final ainda era a maneira que a gente ressuscitava. Mas aparentemente, não. A mesma coisa. A gente enche uma barrinha e pode ressuscitar até duas vezes. Eu não sei se isso é melhorável, mas é assim que tá sendo mostrado até agora, tá? Nessas gameplays novas eu vou pôr um trecho aqui, então se você não quiser spoiler visual, não é nada demais. Mas eles mostraram a região do templo de Lapidado. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, eu faço questão de mostrar porque é muito bonito. Então, como eu disse, se você não quiser olhar, para de olhar o vídeo agora, continua ouvindo. E eu aviso quando a imagem sumir daqui, tá bom? Eu sei que tem gente que não quer spoiler, beleza? Então vai lá, vira a cara. Esse mapa eu faço questão de pôr aqui porque ele me impressionou de tão bonito que ele tá. Essa galera, eles estão jogando no PC, então os gráficos estão provavelmente no Ultra, rodando no PC. E eu joguei o jogo no Playstation 4 lá na BGS. Foi quando eu vi ele pessoalmente na minha frente, que eu joguei ele. E eu vou dizer pra vocês que se aquela versão do PS4 era a versão final, o que eu acho 99% de certeza que seja, essa versão do PC tá visualmente bem superior à versão do PS4. Tá, talvez eu esteja exagerando que seja bem superior, mas ela tá de fato mais bonita do que o que eu vi no Playstation 4, tá? Isso não é novidade, tá? Desde o Dark Souls 2 a gente vê essa diferença entre PC e console. Agora pode voltar, você que não queria ver, tá? Eu já tirei a imagem. Outra coisa que envolve também a penalidade de morte é quando você morre demais. Isso aqui talvez seja um spoiler um pouco mais pesado, mas não sei. Talvez, eu acho que se você tá aqui procurando informação é porque você quer saber um pouco mais. Não tem nada a ver com a história, talvez, talvez tenha. Mas eu sei tanto quanto vocês sobre se isso tá envolvido com a história, tá ligado? Porque assim, eu já expliquei pra vocês que provavelmente... Que provavelmente não, é certeza. Que o Sekiro, ele revive, né? Ele não morre graças ao sangue daquele moleque, do príncipe lá, né? Esse príncipe, ele é chamado de Herdeiro do Dragão. Não sei qual é o motivo desse título, mas é assim que ele é chamado. Quando você morre demais, acontece uma coisa parecida com o que o Vatvidia tava imaginando. Você morre demais, uma doença se espalha cada vez mais pelo mundo. Alguns NPCs começam a ficar doentes. Essa doença é chamada de Dragon Rot, ou seja, apodrecimento do dragão. A única coisa que eu sei é que o Lobos mostrou um trecho onde o escultor tava tossindo e ofegante. Porque ele tinha adquirido essa doença. Em consequência do Lobos ter morrido bastante. Como é um jogo que faz a gente morrer o tempo todo, e acredito que isso seja parte do jogo, que a gente morra muito. Eu acredito que isso pode estar ligado à história de alguma forma. De certa forma lembra um pouco as tendências dos mundos do Demon's Souls, né? Então aí já sabemos o que acontece quando a gente morre, quando a gente morre muito. Só falta saber quais são as consequências diretas na gente relacionadas a isso, tá? O Miyazaki diz muito que a história é contada da nossa maneira. Que mesmo ela tendo o seu roteiro, a gente conta da nossa maneira. Talvez isso esteja completamente ligado a essa forma de contar a história nesse jogo. Também temos imagens, olha, mais imagens aqui. Mas isso aqui é bobeirinha, gente. Eu acho que vocês não vão ligar de ver. Tem imagens do mapa e tem imagens do inventário, que eu vou mostrar agora. Agora, vira a cara se você não quer ver. Como vocês podem ver, tem uns detalhes aí da disposição de cada coisa no inventário. De como que funciona o lance de builds também, da nossa tela de skills e do mapa também. O mapa não é muito detalhado, é só um mapa com locais onde a gente vai. Mas, enfim, tem a tela de warp aí. Os menus, é bom saber como que é a cara do menu, né? É bom saber também que ele tá diferente do que sempre foi, porque Dark Souls, Demon's Souls... Não, Demon's Souls é horrível. Falar sério, o menu do Demon's Souls é horrível. Ah, já pode voltar a olhar, tá? Tô tentando cuidar, gente, pra vocês não tomarem spoiler sem querer. Porque eu sei que é bem incômodo levar spoiler. Enfim, é bom a gente ver como que tá a cara desse inventário. Sei lá, se familiarizar um pouquinho, mesmo antes de jogar. Isso não custa nada, não é um spoiler grave. Não atrapalha em nada você saber um pouco mais. Agora, mais uma mecânica que eu gostei de ter visto lá. É relacionada à espionagem. Tipo, a gente... nós somos um ninja no jogo, né? Então, isso... a gente... é esperado que a gente tenha algum tipo de função relacionada à espionagem, à stealth, à... Enfim, a coisas que ninjas fazem. Então, é... Certos pontos do mapa, você vai ter NPCs pra falar. Há gente que vai te dar dica de onde achar algum item, te dar dica de como derrotar tal inimigo. Assim como você também tem como ouvir conversas e, enfim, monólogos de inimigos. De... enfim, de... inimigos. É isso, não tem outra palavra. É chamado de eavesdrop, ou seja, é... Cuidar da vida dos outros. É, meio tipo isso. Você ouve o que o cara fala e, com isso, você pode descobrir maneiras de derrotar tais inimigos. Que é um bom exemplo. Isso aqui já não é novidade pra ninguém. A gente tem aquele ogro, né? Que tá acorrentado. Desde a primeira demo, a gente já viu esse ogro. No trailer de anúncio do negócio, a gente já viu esse ogro. Enfim, quem jogou e quem acompanhou as informações sabe que... Quando você tenta bater normalmente naquele ogro, ele não sofre muito dano e a chance dele te matar é grande. Porque ele tem um grab-ataque muito forte que você não pode defender. É um pouco ruim de esquivar e tal. Mas se você usa aquele upgrade, o Flame Vent, ele... Cara, ele se peida todo. É só bater que morre. Só que essa informação, ela não vem de graça como tá na demo. Você, tipo, não vai começar com o Flame Vent lá. Você tem que explorar, encontrar NPC, fazer quest pra encontrar esse item, pra receber esse item de alguém. Assim, provavelmente, vai ser pelo jogo todo. Você encontra as informações ouvindo inimigos, conversando com NPCs. Então, eu achei legal que tem todo esse lance de investigação sobre o seu inimigo, pra você conseguir ter uma vantagem sobre ele. Isso é bem massa mesmo. É um elemento de exploração bem legal. E por isso eu trouxe pra falar pra vocês aqui sobre ele. Agora, esse pode ser um spoiler um pouco mais pesado, mas que eu sei que eu devo trazer aqui. Por quê? Muitos de vocês estão curiosos sobre os três NPCs do templo. Dessa vez, os três foram revelados. Os três foram mostrados. O escultor, todos já conhecem, que aparece desde o primeiro trailer. Todo mundo sabe como ele é. Mas temos a Ema e temos o Immortal Soldier. E você que não quer spoiler, olha pro lado agora. Agora, esses são eles. Essa é a Ema, que é a mulher que upa os teus Estus Flask, entre aspas. Parece que é a Cantil de Cura que ficou. Não sei se é Cantil. Esqueci agora. No vídeo do BRKC, dá pra ver o nome do item. Ela upa o nosso item de cura. E também tem o Immortal Soldier, que é o nosso boneco de teste. Que a gente pode matar ele pra testar as nossas habilidades. E ele simplesmente levanta. Aqui deu pra gente ter uma ideia de como funciona até o diálogo deles e tals. Que eu não vou deixar aqui, só pra não pegar muito pesado no spoiler nessa informação. Só deixar a imagem aí pra vocês. Pra vocês verem como eles são, tá bom? Então, por último, eu não vou nem falar pra galera que não quer tomar spoiler. Voltar a olhar. Vocês não precisam voltar a olhar. E se vocês quiserem fechar o vídeo agora, fechem o vídeo agora. Porque esse spoiler pode pesar na cabeça de algumas pessoas. É o mais pesado de todos aqui. Por isso, eu deixei por último no vídeo. Se você vai abandonar o vídeo agora, eu agradeço você ter assistido. Se você puder deixar o gostei aí no vídeo e compartilhar com alguém. Avisando sobre os spoilers, por favor. Eu agradeceria muito, tá bom? Então tá, vamos lá. Vocês sabem aquela serpente branca. Olha, eu já dei tempo de vocês fecharem o vídeo, hein? Sabem aquela serpente gigante que apareceu na demo, né? Na segunda demo que a gente viu. Na segunda gameplay que a gente viu do jogo. Aquela serpente... Aquela sequência que a gente vê daquela serpente não é exatamente aquilo que acontece no jogo. Ela é um pouco mais longa. Quando a gente entra naquela porta, provavelmente a gente não vai sair na frente de onde tá o Corrupted Monk. A gente vai sair em algum lugar ainda, fugindo em stealth daquela serpente. Tem um momento em que você se esconde dentro de uma cabaninha, uma casinha assim de madeira daquela serpente. E ela chega bem perto daquela casa lá, onde você pode apertar o botão pro Sekiro cravar a katana no olho da serpente. Talvez assim, cegando ela de um lado. Talvez assim, iniciando algum combate. Eu não sei o que acontece exatamente a partir dali. Mas eu achei interessante essa mecânica, porque eu já tava com medo de ter aquele monstro gigante lá e tals. E sermos obrigados a simplesmente fugir dela o jogo todo, sabe? Que a gente nunca poderia matar. Eu não sei qual é o nível de dificuldade que os bosses podem ter. Qual é o tamanho do boss que a gente pode matar. Eu não sei até onde vai a força do Sekiro. Então vocês estão entendendo, né? Mas eu achei essa cena bem interessante. Uma mecânica diferente e uma mecânica legal de se ver. E bom, eram essas as informações, gente, que eu separei aqui pra vocês. Coisa nova que eu vi pra vocês e, enfim, adendos que eu precisava fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido um pouco mais as coisas pra vocês. Eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre o jogo. Alguma coisa que vocês estejam curiosos ainda que eu possa responder pra vocês. Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Eu vou tentar responder todo mundo que perguntou alguma coisa. Porque eu vejo que tem bastante gente ainda desinformada sobre vários aspectos do jogo. Às vezes a pessoa não procura informação com medo de levar spoiler mesmo. Então se você quer alguma informação específica, me pergunta aí embaixo. Talvez eu saiba, talvez não. Tem bastante coisa que eles simplesmente ainda não falaram. Mas em breve eu vou estar com o jogo pra tirar essas dúvidas de vocês. Aí eu explico melhor. Enfim, gente. Um beijo na bunda de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.